Elisa Hammerle, da Áustria. Elisa Hammerle, Áustria. Essa ginástica competiu já hoje na prova de salto. Está fazendo a sua segunda final. Nossa, o técnico quase tocou na atleta, ele ficou tão perto. Aí o voo para a barra alta. A ginástica tem que realizar um voo na mesma barra, como esse aí agora, que ela fez, o mortal pegando na mesma barra, já cumpriu um requisito. Errou ali a série e parou. Ela tinha errado da primeira vez, ela não conseguiu continuar. Ela tentou consertar, mas não deu. Ela preferiu descer da paralela, se preparar novamente para continuar a série. Interessante observar que a austríaca não teve um bom desempenho no salto sobre a mesa, mas na classificatória para as assimétricas foi bem. Acabou ficando com 13,200 durante o qualifying, posição aí de número 3 durante a classificação. E como a classificação não interfere na colocação final, o que vale é a nota de hoje, da final por aparelhos, então ela vai ficar com uma nota ruim porque caiu. Saída em duplo mortal esticado, cravou a saída. Infelizmente, ela teve aquele erro ali no meio da série e a sua nota de execução vai sair com menos um ponto de queda. Faltando apenas a apresentação de Jana Ciculova, da República Tcheca. Lembrando que temos a República Tcheca já na primeira colocação, com Cristina Palessova, também praticamente com vaga assegurada no pódio da Hungria, com Noemi Macri e a República Tcheca tendo a chance de fazer uma dobradinha nesta prova, na prova das assimétricas. É verdade, a Ciculova é finalista de várias etapas de Copa do Mundo, mas eu particularmente acho que ela é uma ginasta muito instável. Assim como ela pode brilhar e conquistar até o ouro nessa apresentação, também ela pode sofrer uma queda. É aquela ginasta assim, eu não aposto nas minhas fichas, sabe? 8h80, enquanto a gente revê aí movimentos da apresentação da austríaca, Ana Haberle, que acabou tendo problemas durante a sua apresentação. A gente vê o técnico ali bem atento, né? Ao lado dos movimentos mais difíceis. E aí, desse ângulo, a gente vê que ela fez uma pirueta bem na parada de mãos. E a saída em duplo mortal, esticado, cumprindo o requisito de dificuldade da saída. 12,375 fica na última colocação austríaca. É naturalmente uma nota de exercício.